Galera, se tem algo que assombra os empresários que estão começando, primeiro dia de empresa, se tem algo que eu arrisco em dizer que todo empresário pensa no primeiro dia que ele bota o pé na sua empresa é... Será que eu vou entrar naquela estatística dos 50%? Que estatística dos 50% é essa? 50% das empresas quebram em menos de dois anos. Essa estatística é real e muito louca, porque ela continua a mesma mais de uma década. A gente não consegue abaixar essa estatística. 50% das empresas quebram em menos de dois anos. E isso já está acontecendo, eu lembro quando eu entrei no Sebrae em 2012 ou 2011, isso já era assim, hoje eu fui pesquisar, não mudou muito não. Agora, o que é engraçado? Se a gente montar um Pareto, o Pareto é um cientista chamado Pareto, ele foi lá e montou um gráfico que você coloca do maior para o menor, inclusive o princípio de 80 a 20 vem dele, mas a gente não vai falar sobre isso, mas se a gente vê a principal causa dessas quebras, adivinha, 24% é por falta de capital de dívida, falta de grana. Chega um momento, a empresa está... Os caras estão vendendo, estão fazendo, vai começar a ficar difícil pagar as contas. Começa a chegar um momento, o boletão começa a apertar, começa a complicar, e aí já era. O pessoal não tem fôlego, não tem fôlego para continuar isso aí. Falta dinheiro, falta capital de giro, e aí as coisas ficam complicadas. Então, hoje é um dia muito bacana, porque a gente vai falar da Fórmula 87, lembra disso? A Fórmula 87 dentro da MGP, são oito ações de prevenção para você não passar por essa dificuldade de capital de giro, e sete ações de combate. Então, a gente tem aí a nossa Fórmula 87 do MGP, que lá na nossa metodologia, lá no nosso curso, a gente detalha as oitenta e sete, não são oitenta e sete, são oito de prevenção, mais sete de combate, de uma forma bem bacana. E, galera, na boa, na real, tem como você se preparar, tem como você evitar a falta de capital de giro, a falta de dinheiro, e caso você, esse problema ultrapasse essas oito barreiras que a gente vai falar, que a gente vamos, dói no ouvido, que nós vamos falar o que a gente vai falar, tem sete ações de combate para você combater. Qual a diferença? Então, a gente evita com oito ações, se não evitar, a gente cai para cima e sai na mão com essa falta de capital de giro. O problema que eu vejo é que, quando a empresa falta dinheiro, por um empresário não ter conhecimento do oitenta e sete, ele, primeiro, ele não usa as oito ações de prevenção. Então, não vai faltar dinheiro. E, quando falta, ele fica inerte, ele fica, ele não consegue agir. Ou ele age de uma forma ruim, ou ele vai tocar, vai pedir opinião para pessoas ruins, como, por exemplo, um gerente de banco que está desesperado para bater a meta dele.